Aí, esse é o DJ Gasly, cachorrão, papai esparso do Covid-19 Aqueles piques, entendeu? Outra parada Nós tá no século da putaria mesmo, nós tá no século da putaria, entendeu? A putaria que manda hoje em dia, então o jeito é acender um e ficar só Naquele pique, tá ligado? Sassari cá em cima da pica, novia, safada vai na posição A novinha quicando a xerega, novinha, safada tá cheia de tesão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xerega pra baixo, novia, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica zeirão, vai novinha quicando, o que é isso? Ela cai com a buceta de brincho, de brincho, de brincho É loco, é loco, é loco, é loco Cai, 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 cai Sarradeira carperanha, muito louco de skaque Senta na pica dos traficantes Senta na pica dos traficantes Sarradeira carperanha, muito louco de skaque Senta na pica dos traficantes Senta na pica dos traficantes DJ Casley Sarra em mim, com uma Glock de rajá DJ PR Sarra em mim, com uma Glock de rajá Enquanto existe vento, sua pereca vai ficar em movimento Vamo que vamo que essa mais uma montagem, aceita? Foi